Bom dia pessoal do meu canal, como vão vocês, tudo bem? Eu tô meio sumido do canal, né? Mas eu voltei, voltei com novidades e eu queria explicar pra vocês, eu tô falando de um lugar diferente, um ambiente diferente, agora dessa vez na horta da casa da minha mãe, porque eu me mudei de Santa Rita, eu me mudei lá da horta, agora eu moro em outra cidade, então algumas coisas aconteceram e por isso eu andei meio sumido, mas eu voltei, tô de volta com nossos vídeos, vou falar do tetozinho, vou falar de horta e vou falar de muito mais coisas, por exemplo, eu pretendo construir aqui um biodigestor, eu vou filmar pra vocês todo o processo, vou explicar, vou testar, vou falar o que, as vantagens e desvantagens, eu vou misturar um pouco o conteúdo no canal, hora falando de hortaliças, hora falando de construção de, por exemplo, biodigestor, instalação de sistema de aquecimento de água a gás, algumas novidades aí, eu vou misturar bastante o conteúdo, pra não ficar sem conteúdo e como eu não tô naquela horta grande, então eu vou tá inventando coisas aqui, coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vou mostrar o processo de construção dos moinhos de pedra que eu faço, então tá cheio de novidades aí, espero que vocês gostem, peço desculpas por ter sumido do canal todo esse tempo, mas eu tô de volta e curtam aí o vídeo onde eu explico o passo a passo de como montar um canteiro pra ter alface gigante como eu tenho, abraço! Então gente, agora eu vou explicar, eu vou passar a receita que eu falei lá no começo, aquela receita que ninguém passa, a receita que eu procurei na internet e não achava, até que o magrão me ensinou como fazer, então eu vou passar aqui pra vocês o passo a passo. Primeiro passo, a gente tem que preparar a nossa terra, deixar ela bem fofinha, pra facilitar pra gente tá misturando o esterco e o adubo nela, porque é muito importante, ela tá bem fofa, deixar o canteiro bem alto pra ficar fundo, que uma coisa que é muito importante que às vezes a gente esquece é cuidar da raiz da planta e esse preparo da terra é justamente pra isso, a gente dá pra planta condições dela enraizar e buscar o nutriente que a gente vai colocar ali, ali eu usei uma enxada primeiro pra quebrar o mais grosso, depois um garfo grande pra deixar bem fofinho pra quebrar o terrão todo e você pode fazer aí no seu canteiro. Antes na outra horta eu usava um tatuzinho, mas aqui eu tô quebrando um galho na horta da minha mãe aqui, então eu não tô usando tatuzinho, tô fazendo na mão porque vai ser o caso da maioria das pessoas. Então eu acabei ali de fofar o nosso canteiro, tá aí o meu fiel escudeiro aparecendo no vídeo, meu gato. Toda vez que eu desço pra horta ele desce atrás. E aí vai pra parte do esterco. Uma coisa importante é o esterco sempre curtido, se puder curtir o esterco dentro de saco, igual eu faço aqui, melhor ainda. Ele fica muito bem curtido e quanto mais tempo melhor. Daqui a pouco eu falo a medida de esterco que vai nesse nosso canteiro. Eu vou passar toda a medida aqui, baseada em metros quadrados, pra você saber quantos metros quadrados tem o seu canteiro, é só medir a largura vezes o comprimento e vai dar o resultado, vai ser os metros quadrados do seu canteiro. No nosso caso ali tem dois metros e meio quadrados. A medida do esterco são duas latas dessas por metro quadrado. No nosso caso aqui vai seis latas nesse canteiro. Pode ser esterco de boi, de cavalo, o esterco que tiver. Então aí, aqui o que eu vou ensinar é a agricultura convencional, onde a gente mistura adubação mineral com adubação orgânica. E a medida que vai ali são duas latas dessa de esterco, essa lata tem 18 litros, duas latas por metro quadrado. No nosso caso ali deu seis latas pelo tamanho do nosso canteiro. O esterco é importante porque é ele que vai ajudar a crescer a planta, ele vai ajudar a manter a umidade no canteiro e é ele que vai garantir que a nossa planta fique grande e macia. Porque ninguém quer que ela fique grande e dura, porque aí não dá. Isso aí vai garantir o alface gigante e macio. Então você vai espalhar pelo seu canteiro, o esterco. Bem espalhado para ficar uniforme. E agora vem a parte do adubo mineral. Aqui você vai usar 800 gramas de adubo mineral por metro quadrado. E tem dois tipos de adubo que pode ser usado ali para a hortaliça. Você pode usar o NPK 4148 e o NPK 2520. Espalha bastante para deixar bem uniforme também, igual ficou o nosso esterco ali. E depois a gente vai misturar isso aí, muito bem misturado. Esse é o segredo, é misturar isso tudo na terra. A gente tem que jogar esse esterco, esse adubo lá para baixo, porque assim não queima a raiz das nossas plantas. Que é um erro que todo mundo comete, que é jogar o adubo e colocar a muda em cima. Ou jogar adubo em cima da muda. Assim não, você vai misturar ele muito bem misturado na terra. E depois a gente pode plantar, você vai regar. No caso ali eu usei um garfo, aquele mesmo garfo para fofar. Eu estou usando ele para misturar o esterco e o adubo na terra. Jogando esse esterco, esse adubo lá para baixo. A gente tem que dar condições para a planta crescer e buscar esse adubo lá. Não é o adubo que vai na planta, é a planta que vai no adubo. Então é por isso que tem que estar fofinha a terra. Para a planta crescer a raiz dela bem. Desenvolver bastante raiz com força. E agora está praticamente pronto o nosso canteiro. A gente está plantando. Depois dessa parte, a gente vai regar esse canteiro. Molhar ele bastante. Para estar diluindo esse adubo mineral. E deixa ele descansar um pouco. Eu fiz aí na parte da manhã. Normalmente eu faço na parte da manhã e planto na parte da tarde. Então a gente vai esperar a parte da tarde para estar plantando essas mudas. E aí vem a outra parte, o outro cuidado com a muda. Se você estiver no verão, você vai regar essas mudas nos dez primeiros dias. Uma vez de manhã. Uma vez meio dia. E uma vez à tarde. Que é para não deixar o calor do verão matar a raiz da nossa muda. Porque ela é sensível. Ela não pode morrer a raiz. Se morrer, ela vai ter que criar outra raiz. Aí vai levar um tempão. E assim é que faz demorar a nossa colheita. Dessa forma que eu estou falando, não. Você vai ter a sua alface em 30, 45 dias mais ou menos. Uma alface gigante. Pesando um quilo. Cada cabeça. Outra coisa importante agora. É o distanciamento de planta. A planta tem que ter espaço para crescer. Então são dois palmos entre muda. E dois palmos entre linha. Igual eu estou fazendo aqui. Eu vou plantar três linhas. Respeitando esse distanciamento. Isso vai facilitar na hora de fazer a capina. E ela. Você vai ver que quando ela crescer. Ela vai fechar essa área toda. O canteiro vai ficar todo. Coberto pelos alfaces. E uma coisa que é. Eu sei que muita gente vai pensar. Quando a gente fala 800 gramas de adubo por metro quadrado. Parece muito. Parece que vai matar a planta. Mas não vai não. Pode colocar sem medo. E outra coisa. A pessoa vai dizer. Ah com o preço que está o adubo. Não vale a pena. Mas vale a pena sim. Nós fizemos os cálculos aqui. Eu sempre plantei desse jeito. O custo aqui com esse canteiro. Com adubo. Foi de 27 reais. Nós estamos plantando 30 muda aqui nesse canteiro. E aqui a gente vende cada uma por 3 reais. Depois de. Da colheita. O que vai dar para a gente 90 reais de ganho. De lucro. Tira os 27 do adubo. Ainda sobra muito lucro para a gente. Porque o nosso caso o esterco é de graça. Mas mesmo comprando ainda vale a pena. Pode fazer sem medo que vale a pena. É um investimento que dá retorno. E a vantagem quando você for plantar nesse canteiro de novo. Se você não quiser não precisa colocar o adubo mineral. Só o esterco de novo. E repetir todo o processo. Então você vai aumentar o seu lucro mais ainda. No caso do inverno. Se você estiver plantando no período frio do ano. Aí você tem que estar monitorando. Já não vai ser aquela irrigação 3 vezes ao dia. Você tem que ter um cuidado para não colocar água demais. Porque ela precisa que a terra esquente também um pouco.